Mais um sucesso! Portal Fagodão.net, sucesso! Sucesso estourado, o povo gosta! Não é língua do pé, mas agora vai chegar Todo mundo vai dançar Não é língua do pé, mas agora vai chegar É a dança do momento, todo mundo vai dançar Toma, toma, toma Ela não me atendeu, o verão vai chorar É a dança do momento, todo mundo vai dançar Não é língua do pé, mas agora vai chegar É a dança do momento, todo mundo vai dançar É a dança do momento, todo mundo vai dançar O que o que vai chegar É a dança do momento, todo mundo vai dançar Vai, 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 vai Vai começar no Júlio Chegou o mundo dos prostitutos E é dançado no momento E é toca, vai, é toca, toca Toma, toma, toma beira Tocatacata Jó de boca E a doxa do momento Olha o bode dos prostitutos Eu quero uísque Eu quero xendor Quero mulher importada Vai começar luxúria Cadê o gritinho dessa galera? Que tá bebendo uísque Que tá bebendo vodka com água de coco Mais um sucesso!